Ha! Opa! E aí família, tudo bom? É o seguinte, não pule essa parte, senão vocês vão ficar muito perdidos no que está acontecendo. É o seguinte, eu não vou conseguir postar a batalha que eu tive contra o Inê do Lucas Uchiha. Mas, infelizmente, ele acabou ganhando essa primeira batalha. Mas isso não quer dizer que ele ganhou a guerra. E eu quero que todos que estejam torcendo pro Lucas Seju, todos, vão no comentário do time adversário e comenta o renascer do Seju. Só comenta isso. Vão lá de cada vídeo, de cada adversário nosso e comenta isso. O renascer do Seju. Somente isso, o renascer. Comentem lá, todos que estiverem do nosso lado, porque eu tenho uma carta na manga. E, mano, sério, eu estou treinando muito pra isso. E é isso aí, ele pode achar que ganhou a primeira batalha. Mas, na guerra, eu vou ser um ninja mais forte daqui. Enfim, estamos aqui em mais um episódio de Naruto Guerra Ninja. E, dessa vez, mano, nosso objetivo é construir uma base, mano. Porque a nossa base não existe mais. Ah, a nossa base já foi destruída, já, né? Por fogo, por tudo. Vamos fazer uma caseola aqui agora pra gente. Exatamente. Então, o seguinte não é fazer uma base, só que eu não faço a mínima ideia. Mano, vocês têm ideia de como fazer uma base aqui, velho? Ó, ó, se a gente... Não, a gente não vai fazer uma base, a gente vai fazer uma aldeia. Vamos falar dentro do anime. Não é assim, não. Fazer uma aldeia? Fiz a minha base aqui, tá? Pronto, agora... Base feita. Fala aí no chat, pode falar. É uma base. É uma base, né? Ó, eu já... Então, vamos fazer... Cara, eu faço a mínima ideia, não tenho nem machado, se você tem ideia. Deixa eu fazer um machado pra mim, pelo amor de Deus. Bom, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer várias barraquinhas... Nossa, barraquinhas, tá ligado? É a feira da base. Sei lá, a gente pode fazer várias barraquinhas com... Não sei, tá ligado? Tipo uma matoca, tipo um negócio de... Uma matoca? Sabe? É, tipo aquele negócio de índio, aquela hoquinha e tal, só que maior, a gente faz um castelinho. Meu Deus, o que que você tá falando? A gente tem que pensar o que que tem, mano? O que que é uma base? Então, a gente vai precisar de uma base. Precisa. Não é preciso fazer, eu tava vendo lá, não é preciso fazer a base normalzinha, dentro dela precisa ter as coisas básicas, que é tipo, meio esquentamento, craft table, baú e for nada. Pô, a gente pode fazer uma base zona com muralha mesmo, sabe? Então, eu já tô fazendo aqui, mano, já tô fazendo já meio esquentamento. Daí só vai faltar com os trebas, né? Precisa pegar madeira pra caramba. Locke, eu pego madeira e você pega pedra. É, vai lá pegar pedra, Locke, eu já vou te ajudar a pegar pedra já. Só me dá comida, tem comida aí? Só um pouquinho? Meu Deus do céu, Locke, parece que eles morrem de fome, mano. Não é possível. Será que é que eles ficam morrem de fome, mano? A gente é muito burro. É mesmo, é pior que é verdade, é burro. Tinha que achar uma vila, mano, na real, pra pegar o bagulho de plantação, porque eu não tenho nada, mano. Vila? Tem uns pouquinho ali, eu vou matar, então. É, achar uma vila pra pegar, tipo, semente de cenoura, batata, as coisas. É. Só que vai ser difícil isso aí. Mas não regenera muito, esse é o problema. É a melhor carne. Se eu não me engano, eu sei onde tem uma vila, velho. Não, na real, eu sei onde tem uma vila assim. Na real mesmo. Bem. Eu achei uns burcão aqui. Vocês querem fazer a muralha de pedra ou de madeira? Tem que ter muralha? Não, não precisa. Vamos fazer a base primeiro. Não adianta querer fazer uma muralha se não tem a base, que é o objetivo. Não adianta nada. É, tem que ser rápido aqui também. Não pode enrolar. Sim. Vamos com você. Vou pegar a madeira, que eu te já trouxe essas árvores horrorosas daqui, mano. Vamos fazer aqui mesmo, a base? Eu tenho a madeira aqui. Vai ser a base do pântano, tá ligado? Sky, Sky. Oi. Vai lá embaixo, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui essa madeira aqui. Fazer onde? Aqui, ó. Embaixo da árvore eu te dei madeira. Deixa eu ver aqui. Aqui. Cadê aqui? Madeira, pedra, beleza. Agora é pra eles fazer. Mas dá pra fazer aqui mesmo? É, isso que eu tô... O lugar é bem feio, né? Fazer o negócio no pântano. Não, é preciso fazer um negócio rápido, não adianta ficar enrolando. Tão mortos. Mortos. Entendi, velho. Tão mortos. Só que só vamos embora daqui, cadê vocês? Eu tô aqui, mano. Eu tô aqui onde nós estamos. Vou pegar as fornalhas e nós temos que sair daqui, mano. Não adianta. Os caras já sabem quando nós estamos aqui. Tô pegando todas as coisas aqui. E eu tô indo ali onde estão os fãs. Vamos sair do pântano, vamos sair do pântano. Vou pegar as coisas. Deixa eu pegar aqui isso aqui também. Eu posso jogar aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Tô indo. Sair desse pântano, mas só que eu não sei onde é pra fazer agora. A gente faz fora do pântano. A gente faz em outro pântano, sei lá. Não, eu tô indo atrás do frango. Eu tô indo, acho que é onde o Loki foi, não sei. Será? Você tá vendo pro mapa? Deixa eu ver no mapa aqui onde tá o Loki. Não tô vendo o Loki no mapa, mano. Esse que é o problema? Também não. Nossa, eu tô muito longe de vocês. Onde você foi, Loki? Ué, ele tava andando, ué? Meu Deus. Acabou o mapa. O Loki acabou o mapa. Entendi. Entendi. Como assim, velho? Mano, eu tenho que fazer a base logo, velho. Eu tô aqui junto com o frango. Eu acho que é esse o objetivo. A maioria fica aqui e enquanto um vai fazendo. Né? Bom, eu vou fazer aqui, ó. Nossa, eu achei uma super caverna. Vamos fazer a base aqui. Mano, dá muito certo fazer uma base aqui. Mano, mas eu não sei onde você tá, velho. Sério, dá muito certo. Manda as coordenadas, ó. Eu tô... Manda no teu. Pior que não dá pra ver. Então, não dá pra você ver? Não, porque é do chakra. Então. Não, vai ter que fazer outro lugar. Não, tem ali embaixo do mapa. Onde? Ah, é verdade. É 14 menos 194, 68. Meu Deus. Até não chegar aí o vídeo já acabou. Achei, achei vocês. Eu tô fazendo. E foi, foi. Será que vai ser considerado? Bom, não falaram que tiver. É, galera, só fazer uma base. Não falaram base de pedra ou madeira. Ai! Ninguém avisa o creeper aqui. Cheguei. Pronto, agora é só fechar esse aqui. Sério, eles vieram pra cá? Tão aqui próximo. Dá pra ver no mapa. Ah, não. Ah, não. Ah, isso é muita sacanagem, velho. Ah, eles estão destruindo as coisas aqui, mano. Coitado da pontação do franguinho. Mas vocês... Mas devorada. Ah, bruxona aí, velho. Olha isso. Olha os caras tão destruindo os bagulho, mano. Ah, tá destruindo a Rasengan, velho. Aí não. Aí é trollagem, mano. Eu vou ir lá destruir o deles também. Pera aí. Vou ir lá, mano. Agora mexeram comigo, velho. Eles colocaram uma kunai aí em cima, tá, Loki? Cuidado pra explodir aí. Sério? Nossa. Caraca, mano. Que trollada, velho. Eu vou botar... Mano, não tem como botar fogo, velho. Começa a chover agora, mano. Vou botar fogo na deles. Chover e adoro aqui, né, velho? Mano, eu vou matar, velho. Mata. Começa a bater neles, pô. Tá aquilo com o pote, só pra ficar de boa. Aí, ó, top line lá. Tá aquilo com o pote, ó. Vou quebrar tudo a casa deles, mano. Mano, tá aquilo com o pote, velho. Mano, ó, fechei aqui em cima. Agora tem que fechar aqui embaixo, ó. Vamos fechar aqui. Vamos ajeitar aqui dentro. Coloca a tocha aí. Aí a gente bota as coisas. E pronto. Coloca a tocha aí. Mano, tá aquilo aqui, pô. Tá vendo nada, mano. Só que aí saiu. Se ele não morrer, né? Ó, ele saiu até do jogo. Simplesmente não vai ver nada. Eu achei a casa deles. Ele não vai ver nada. Achei a casa deles. Destrói. Vou destruir igual ele está fazendo com a nossa, tá? Nossa base está aqui feitinha, mano. Vou fazer uma porta aqui agora. Pode bater mesmo, né? Pode, mano. Tá destruindo a nossa aqui. Tá. Destruíram aqui. Direitos iguais. Pronto. Acho que agora terminou, né? Aqui. Deixa eu colocar aqui as nossas fornalhas. A base deles é subterrânea, tá? Então, eu tô com que tem as fornalhas. Vou colocar mesa de encantamento. O que mais precisa de uma casa, além disso? Não é nada, né? Comida. Ah, é um baú. Deixa eu fazer um baú aqui. Fazer que baú. É baú. Ah, eu vou fazer uma outra parte aqui hoje, cara. O que você acha? Fazer uma segunda. Então, faz aí. Vai fazendo ali o que eu faço aqui, ó. Baúzinho. Vou arrebentar essa casa aí, mano. Tô com fome, hein? Tem comida aí, não? Eu tenho carne de zumbi. É o que tem, mano. Caramba, que vida. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Que troca é isso aqui, ó. É o que tem. Depois eu já faço a plantação, mano. Destruir os baús dele, tá? Isso aí. Olha, ele na base do inimigo, filho. Não é isso que esses eram de nós, né? Eles invadiram aqui, destruíram tudo o nosso negócio, mano. Ah. Tem um que tá me batendo aqui, mano. Ai, Hidro. Me bateu aqui. Tá aqui em cima. Tem. Só que eles acham que vai destruir isso. Eu vou lá matar? Eles tão me matando, velho. Eu vou lá matar, mano? Eu tenho uma poção aqui de força ainda. Tá aqui, beleza. Não tem ninguém aqui, não. Não, o vírus tava aqui, mano. Bom vírus correr mesmo, senão mata. O vírus foi embora, o vírus foi embora. Não bem o que foi, senão ia matar. Sem pena, sim? Sem pena. Não, não, não. Não, não tô com pena mais, não. Ah, eu tô só ajeitando aqui a base pra ficar bonito, tá ligado? Eu queria pegar terra agora, mano. Pra cobrir essa base aqui com terra em cima, tá ligado? Pra ficar escondida? Sim, vai arrumando aí a base aí. Fechando essa parte aí, mano. Colocar uma portinha já era. Daí já terminou a base. E o Fran, o Fran, você tá destruindo a base dos caras e que você tá fazendo? Tô destruindo lá aqui. Aí eles não conseguem terminar. Aí, bom. Vem aqui. Fica aqui, ó. Terrinha pra esconder. Por isso que o vírus deve ter voltado. É, pra distrair a gente. A gente não conseguiu construir. Eles construíram. Tem dois aqui. Tem o Hidro e o Top aqui, construindo. Eles são malandro, fi. É, fi. Nós já terminou aqui, já, mano. Terminou aí. Lá, mas mandaram chat já. Terminei, terminei. Só falta... Ah, não tem mais nada. Isso aqui é só um acabamento. Sim. Vamos dar aqui. Nossa, acabei com a base deles. Terminamos. Eles acharam que ia se sair bem, mas não se saíram. Tipo isso. Não, cara. Olha só, cara. Terminamos a nossa base, querida. Deixa eu colocar uma tocha aqui. Uma tocha. O Hidro tá me seguindo, tá? Ele acha que eu vou levar ele pra lá, tá? Mas não, não vai ser assim. Ele quer me matar. Sai, Hidro. Larga, irmão. Você é louquinho? Vou fazer aqui, mano. Só terminar um retoque aqui que eu acabei esquecendo. Ah, eles tão me matando, velho. Como assim? É pra matar aqui. Pra que eles matem você aí. Me ferrou? Vou sair aqui um pouquinho, tá? Aqui, beleza. Nossa base. Vai querer cobrir também? Sei lá. O que você acha? Cuidado aí pra eles não explodirem, viu? Eles tão vendo aqui? Não, já falei que terminei já, mano. Não adianta. Ah, tá. Top, hein? É, tipo... É, ficou tipo... Fica a segunda entrada, né? Sei lá. Só esses zumbizinhos aí. Eu vou tentar... Eu vou tentar fazer ela ficar mais camuflada. Isso. Vou tentar pegar uma pá. Fazer uma pá. Será que nós arrumamos essa parte aqui ainda? Deixa eu ver o que tá fazendo aqui. Pois é que aqui tá bom ela já. Tá, tá bom. Tem as coisas... Eu vou fazer uma pá. Tipo, faz... Guarda os itens dentro de um baú escondido, os ajes da terra, sei lá. Eu tô arrumando aqui. Aí. Colocando luzinhas aqui. Aí. Posso matar o Hidro enquanto ele tá parado, digitando? Não é? Pode atacar. Eles não tão atacando você. Eles quase te mataram aí. Por que que nós não pode também, então? Uh, se ele morresse. Nossa, ele quitou. Ô, tu sabe que tua plantaçãozinha, frango, pelo... Já foi embora de novo, né? Destruíram? Sei, sei. De novo? Aham. Mais uma vez. Não problema não. Vou fazer um negócio... Mano, essa chuva não acaba, né? Tipo isso. A chuva daqui nunca acaba, mas tudo bem. Vou colocar a escadinha só pra... Ficar mais bonitinha aqui pra nós poderem entrar e tal. Mas tem até uma caverninha, mano. Ô, se isso aqui não é uma casa boa, eu não sei o que é. Não, a casa é uma caverninha, velho. Dá pra gente minerar depois aí. Tinha aqui. Vocês têm certeza que o vírus e o Enem não estão construindo casa? Não. Não sei. Não tô vendo eles. Eles estavam aqui próximos de nós. Mas sumiram? Então, tem que ver. Aqui atrás deles aí. Eu tô camuflando aqui a nossa. Beleza. Tá na terra. Tá, eu vou atrás deles agora. E eu tô destruindo a do top ali, tá? Vem que a nossa plantação é destruída, né? Uhum. Eu falei pro franguinho. Não tem problema. Deve ter sido o vírus naquela hora que tacou. O vírus tá aqui próximo aqui. Deixa eu ver o que eles estão fazendo aí. Que eu vou pegar o que a gente vai fazendo. Cadê? Ele tá aqui próximo aqui. Tem que quebrar tudo. Tem que ter esse matinho aqui agora. Eu tô liberando tudo no meu chaco, mano. Eu vou ir com tudo, né? Cadê? Cadê? Cadê ele? Ele tá aqui, mano. Eu sei onde. Ué. Deve ter fugido. Não. Tá aqui. Só que ele tá... Escondido. Não. Eu tô só esperando o Itro voltar pra matar ele. Ah, ele tá aqui no buraco aqui, ó. Tá no buraco? Não, ele fez no buraco aqui. Nossa, meu. O que o que tá fazendo aqui, mano? Virou topeira? Pode ser. Ah, bichão aqui. Vai o que eu vou fazer? Tampar ele de obsidio aqui. Meu Deus. Deixa eu ver que ele vem pro elo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que pá. E não para de chover, franguinho. Nunca vai parar de chover aqui. Botei pra correr já, mano. É, refião. Enfim, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like poladão. Um abraço, Sky. E um beijo pra quem quer. E só lembrando que tem mais vídeo no canal. Então, confere lá. Tchau. Tchau.